E aí, meus queridos amigos, é mais um vídeo, dessa vez o vídeo é o seguinte, meu mano, eu tô aqui na continha da minha namorada pra fingir ser ela e amassar aí os caras que conhecem ela aí no PVP, tá ligado? Vamos amassar aí, vamos ver se eles vão saber que é eu ou se eu vou falar assim, caraca, isso, ela tá jogando muito, que ela tá treinando com o combo de cento que eu mandei pra ela e ela tá amassando muito, tá ligado? Só que agora eu vou fingir que sou ela, e aí vamos ver como é que os caras vão reagir aí, né? Quando tomar ali o combo, tomar ali, nossa, vai ser muito bom, meus queridos. Já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativa o sino, hein? Se quiser ver os vídeos dela, que é muito da hora também, que ela faz uns gameplays da hora demais, só ver a descrição aí e ir no canal dela, valeu? Vamos lá pro vídeo, meus criados. Ó, já tô aqui na continha dela aqui e ela tá usando esse combo aqui de send aqui, tá ligado? O de uma, send, tridente e sou guita, meu cria. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos seguir um membro, eu tô aqui no servidor privado dela, ninguém entrou, ninguém seguiu ainda. Então o que a gente vai fazer? Vamos seguir um membro, entrar no servidor dele e chamar ele pra PVP. É, vou falar que a gente tá treinando, pai, vamos ver aí como é que vai ser, né, meu cria? Então vamos lá. Ó, deixa eu dar uma atualizada aqui, já tô na continha dela aqui. Tem um menor aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos entrar, também cancela, vamos entrar aqui. Segui ele, vamos seguir ele aqui, ver se a gente consegue entrar no servidor dele, se não tá full. Então, se tiver full, vai dar bom pra nós e a gente chama ele PVP. Ah, vai ser muito bom, mano. Quero ver qual que vai ser a reação dele, cara. Ó, a gente conseguiu seguir ele. Conseguimos seguir ele e agora vamos pegar aqui e vamos chamar ele pra PVP. Tem um Gabezinho e tem um Darkzinho, ó. É, tem os dois aqui que é amigo dela. Ah, ele tá indo PVP, justamente. Ah, os dois membros aqui dela tão indo PVP. Vamos. É, garotão. Ué, cadê o... Ela tá com ponto em fruta, não? Oxe, calma aí, ela tá com ponto em arma. Calma aí, ela tá com ponto em arma, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, agora que eu pensei que ela tava com ponto em fruta. Será que ela sabia que ela não tava com ponto em fruta? Pronto, botei ponto em fruta, tive o Haki. Ó, primeira vez em PVP vai ser o... o... o Gabizinho. Então vamos ver aqui, ó. Pegar ele aqui já. Já peguei ele no combinho aqui. Vamos lá então. Ué, cara, que eu joguei o... o V no chão aqui. Ó, joga ele pra cima então. Isso não tá funcionando não, é? Será que eu pego? Eu peguei não. Tentei pegar sem enxergar. Tá tranquilo. Vamos jogar pra cá? Tá, pega ele ali. Poxa, não pegou não? Tá, tá um aso aqui. Ele continuou grudado no chão, cara. Tá, beleza. É legal ver na cara dele? É, acabou que não pegou não. Que isso, mano? Mano, isso aqui ou tá alagado ou não sei como é que não tá pegando nele aqui. Vamos lá. Ah, ele tá esquivando aqui. Ele esquivou aqui agora, nessa daqui. Que isso, véi? Vamos lá. Joga esse aqui pra ver se pega. Não pegou. Então a gente dá um TP aqui. Joga o velão na cara dele lá. E mata. Beleza. Amassamos ele aqui. Vamos falar um GG aqui. O que ele vai falar? Será que ele vai falar assim? Você tá jogando muito o Isa. Ou não vai falar nada. Tem que falar alguma coisa, véi. Ó, esse aqui tem cara de que joga mais. Esse aqui. Esse lápizinho que ele tem mais movimentação. Tá com a fruta da porta ou quer. Quer a melhorzinha, pá? E ele que ganhou o GP contra o cara lá, tá ligado? Eita. Ih. Entrou no portal, parceiro. Quando ele voltar, eu vou tacar o V na cara dele. Eu vou puxar ele. Eu vou tacar o C. Aqui, ó. Segurar. Ah. Vou logo pra cima, né? Peguei. Que isso? Rapaz, mano. Rapaz, meu negócio aqui tá meio bizarro isso aqui, hein? Ó. Peguei. Levantei aqui. É. Acabou que não funcionou. Não sei como é que não tá funcionando. Eu tô capando muito. Toma esse dano aí. Beleza. Quero ver qual vai ser a reação dele. Ó. Quando o cara sair, ele provavelmente vai pra cima, né? Ó. 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 Que isso, mano? Como é que não tá pegando? Ó. Ai. Que isso? Ah, não. Rapaz, eu tô capando tudo aqui da areia aqui. Deixa ele vir. Taca o V na cara dele ali. Não pegou. Agora pegou esse aqui, pô. Vem. É, desviou. Beleza. Agora eu vou pegar ele de novo aqui. Jogo ele pra cima. Jogo de bola. Só arrancando o daninho nele. Arrancando o daninho, né? Tem muita... Tem muita palhaçadinha, né? Desce. Faz ele descer aqui. Ó. Ih, morre. Que isso? Não foi? Queria voltar aqui. Ó. Caraca, ele demorou, hein? Ah, moleque. Tô tentando de tudo aqui, né? Tô tentando de tudo aqui. É. Vai que eu descartar aqui pra puxar? Vamos funcionar de novo. Eu vou hack aqui, aqui. Eu vou hack aqui, ó. Eu vou... Morreu. Que que ele vai falar agora? Quero ver que ele vai falar alguma coisa. Vamos ver. GG. Ó. O outro não falou nada. O Gabzy não falou nada. E esse daqui falou GG. Ele tá percebendo, não? De novo. Bora. O Kafa aqui tá te ensinando, né? Uhum. Uhum. O Kafa aqui tá te ensinando, né? Kafa é brabo. O cara começou a me atacar ali, cara. É. É. Até agora, galera. Não tô desconfiando. Né? Pelo que parece. Agora, pode ser desconfia aqui. Pode ser desconfia aqui. Porque o que eu fiz aqui foi literalmente muito rápido. Vamos ver. Ó. Peguei. Beleza. Ele pegou aqui, né? Eita caramba. Vai. Vem cá, pô. Ih. Ele desviou, mano. Ah. Que isso, jovem. Agora, já que ele foi pra cima. A gente pega ele aqui. Ih. É. Peguei. Aí, puxa. Ih. Vezão na cara. Ih. Morre. Ah. Caraca, boi. Eu taquei o Z, mas não funcionou. Não. Ai. Era o Gabizinho no meio do P.E.P. Ih. Ih. Tau. Na cara. Ele vai falar que... Agora, ele vai falar que é eu. GG. Agora, ele vai falar que é o Kafa. Bora. Treinei o dia todo. Tô vendo, Kaka. Ele não vai falar, não. Não vai falar, não. O Gabizinho tá me atacando. Bora, Gabizinho. Tá lagado, hein, Gabizinho. Ih, rapaz. O que que tá acontecendo? Oxe. O que que é isso, rapaz? Tá muito lagado. O que é isso, mano? O Gabizinho tá... Ah, matei. Ah, já tava 3 barra 3 com ele. É com o Lopes aqui, né? Com o Darkzinho que a gente não foi 3, né? Vamos mais uma com ele aqui. Mostrar a potência do nosso combo pra ele. Foi? Peguei? Peguei. Ai. Ataca aqui. Rapaz, mas que lag é esse que tá acontecendo aqui? Não blocos. Já era. Tá só pra finalizar aqui com o sucesso? Morreu não? Agora morre. Ah, pô. Pensei que não ia morrer. GG, 3 barra 3. GG. Tá muito boa. Valeu. Ele tá achando que ela tá muito boa. Valeu, né? Tamo junto. Depois tu vai ver você no meu canal aí, meu cria. Salve Darkzinho aí. Salve pro Gabizinho aí também. Agora vamos lá seguir outros membros dela. Será que tem outros membros jogando Blocks Fruits? E vamos gerar uma frutinha na conta dela. Tá nem aí. Será que eu pego a Kitsune? Ela vai me agradecer pra sempre. Ah, que Kitsune que eu peguei aqui. A Kitsune. Olha a Kitsune que eu peguei aqui, ó. O que é? O Reksona tá matando os caras? Aquele cara de... Tu tá amassando meus inscritos? Tá maluco? Amassa baixo, Neng. Amassa baixo. Vem comigo. Vou te amassar, Reksona. Deixa eu vingar o Gabi. Eita. Eita. É. Que isso? Calma. Calma. Ó. Olha o Vena tua cara aí, ó. Entendeu nada, né? Entendeu nada, né? O que aconteceu, né? Ó. Não, não. Tá aí, deixa ele girar. Gira nóis, gira nóis. Que isso? O que que houve? Você tá lagado? O que aconteceu? Deixa eu apresentar aqui meu combo. Tem que ter mais um dano dele. Peguei ele lá. Morreu. Aqui, ó. Tá maluco, ó. Que isso? Como é que cai? Nunca mais fale assim com meus inscritos. Nunca mais fale assim com meus inscritos. Nunca mais fale pra eles chorar. Nunca mais fale pra eles chorar. Se não, vai ser amassado. Você perdeu já. Quer perder de novo? Olha lá, olha lá. Aqui tô bebendo. Viu, viu? Ele falou lá mal dos meus inscritos. Dos inscritos da Bela, né? No caso. Mas deve ser meu inscrito também, né? Eu fui lá e defendi os caras, mano. Fui lá e defendi os caras. Porque eu sou um cara assim, humilde. Humilde. Defendo todo mundo aqui, ó. Ah. De novo. De novo, cara. Não. De novo, não. E ela fala desse jeito nos vídeos. Jeito. Não é... Gente, não é a Isa. Eu acho que acabei de ler o que ele falou aqui, ó. O tio. Só não tenho... Não tenho certeza se é ela. O cara falou pra você chorar. Eu te defendi. Ué, tô errada? Ué, tô errada? Fala logo assim. Não tá errada, não. Fez certo, desobrigado. Tamo junto, tamo junto, meus crianças. Tamo junto. Claro que tem. Ele falou aqui, ó. Isa, por acaso, tem todos os reclindários? Claro que tem. Comprei o rosa porque eu não achei. Pra ajudar eu pro Hip Indra. Vou ativar aqui. Vou... Que fofo, gente. Olha que menino fofo. Darkzinho. Ai, muito fofo. Você não precisa treinar. Ih, que que é isso? Que cor é essa? Que t-suni. Que que eu não tenho essa cor? Ou eu tenho e eu não vi também? Agora eu não sei. Acho que eu tenho sim e não vi. Vamos lá, né? Vamos lá ajudar ele lá. Ativar aqui, ó. Ativar aqui o Haki lendário. Ativar o rosa. Ativar o Haki rosa. Pronto, ativei o rosa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra ver se não tem que ativar a outra aqui, né? Ó, o vermelho tá ativo, parece. E agora falta só o branco, né? Não, o banco tá ativo. Pode disparar um hippie. Já ativei, já. Já ativei o rosa. Falei aqui que eu já ativei o rosa. Agora o cara... O cara sumiu. O cara que ativa... O cara que falou que queria o hippie indra pra ativar e sumiu. Muito doido. Ó, o Tapioca. Ó, outro membro da Bela aqui, Tapioca. X-X Tapioca tá entrando. Tapioca, PVP. Vamos chamar o Tapioca pro PVP. Tapioca tem 5 milhão de balde. Tô treinando combo Tapioca. Tem 5 milhão de balde. PVP isso. O cara chamou a Bela PVP. Então bora. É, eu acho que ele conhece. Peguei. Puxa. É, não deu muito certo não. Mas manda esse aqui pra... Dar aquele dano, né? Aquele dano colateral. Agora, tá com V aqui. Pega aqui. Beleza. É. Ih, rapaz. Ih, o que aconteceu aqui? Eu usei o... O Cossé, mas ele não funcionou nada não. Beleza. Calma. Não foi. Já sabe que a gente conseguiu. Peguei. Agora puxa. Ah, desviou. Pega aqui. Tá, beleza. Jogar o V na cara dele aqui. Peguei. É. Será que ele vai saber que é eu? Ó. Mandei pra cima. Esse pega isso aqui. E até agora não encostou nela. Até agora ele não mandou um combo, hein? Peguei. Caraca. Caraca. Quando ele veio me atacar aqui, eu mandei um ataque aqui pra ele ficar cego. Senão ia dar ruim. Aí. Tô mudando aqui. Hehe. Ele só não morreu ainda que ele tem 16 milhões de balde, né, meus queridos? Beleza. Beleza. Calma aí. Cadê ele? É esse aqui. Ele é esse aqui, ó. É. Rapaz. A demora pro cara morrer. Peguei. Eita. Agora também esquivou não, né? É. Seis mil e pouco dele aqui. Agora pega ele aqui. Uh. Vai lá. Funcionou não. É. Ó. Já vai pra cima. Pega aqui agora. Isso, moleque. Caraca. Como não? Dano em. Beleza. Agora. Tô quase morrendo ele, hein? Beleza. Calma. Ih, vai morrer agora. Peguei. Ih. Show de bola. Aqui, ó. Ah, moleque. GG. Deu bola, mas morreu, né, meus queridos? Vem pecuarando aqui. Vamos lá. Hehe. Opa. Calma. Joga ele pra cima aqui. Tá movimentando bastante ele, né? Beleza. Vamos movimentar bastante igual ele também. Vai ficar longe porque tá sem o... Ó. Jogar reto aqui pra ver. Deixa ele pra cima aqui. Aí. A gente pega ele aqui. Manda ser esse. Ih, ué. Aí. Morreu, tapioca. Caraca aí. Combi top, hein? GG. Vamos ver o que o tapioca vai falar. Qual vai ser a reação dele. Viu? Tô ficando boa. Tô ficando boa. Por isso que eu tô doando minha conta. Caraca. O cara tá doando a conta só porque ele perdeu pra mim? Não é possível. De geral, tem 2.6 e marinha. Saiu ele. Será que vai trocar a fruta? Vai fazer o quê? Tá com medo de perder, será? Isso. Eu tinha parado de jogar, mas agora que eu tô com um PC bom, eu voltei. Boa, Hit. Agora só treinar. Mas tô jogando no mob. Ah, sim. Entendi. Ah, ele vai beber. Peguei. Agora vem aqui. Ah, ele lembrou de ativar o... Lembrou de ativar o fiche depois, né? Ih, vai morrer com... Daquele jeitão todo. Aqui eu podia mandar um barra e dance aqui, né? Ih, rapaz. Ele ia morrer não. Ainda bem que eu mandei o Z do God 1, mano. Tá doido? GG. O que ele vai falar? Eu quero, mano... Ele não fala nada no chat. O DJ Erano ali. Queria que ele faça alguma coisa, mano. Será que é Xbox? É Xbox, né, mano? Galera, eu acho que ele é Xbox, porque ele não fala. Meu Deus, não deu nem um minuto de PVP. Olha, ele botou várias caras espantadas. Tô melhorando muito. Gente, é boa demais. Isa dominou. Ih, ele quitou, mané. Que isso, cara? Tomara que ele veja o vídeo depois e não fique tão triste, né? Será que ele ficou triste que quitou e ficou triste? Ou ele vai logar em outro lugar pra conversar, pra falar alguma coisa? De repente, ele tava no Xbox, não podia digitar nem nada no chat. E vai entrar em algum lugar pra escrever e falar alguma coisa, né? Não sei. É, amassamos o escrito da Bela todinha aqui, cara. Meu Deus do céu. Amassamos, cara. E os caras ficam espantados com as habilidades dela aqui, cara. Mas nenhum deles chutou, nem falou que era o Kafa, né? Geralmente, os caras sempre falam assim, é o Kafa, né? Você não, não sei o quê. Mas eles viram que ela tá treinando muito e eles acreditaram, filho. Que era ela mesmo, que ela tá treinando pra caramba. É isso. Se quiser ver o canal dela, só via aí a descrição, tá? É Isa Flui. Isa Flui Games. O canal dela. Isa Flui. Isso é o nome da conta dela. Isa Flui Games, é o nome do canal dela. Vai lá, galera. Vê lá que as games... Mano, os vídeos dela são muito bons. Vocês vão gostar pra caramba, tá? Um beijo. E até o... Deixa o like. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.